Hoje em dia trabalhando muito em cima de como a empresa pode mudar a mecânica mesmo organizacional ali, sendo mais diversa e sendo mais inclusiva. Eu costumo responder para as minhas tias, que perguntam o que eu resolvo o problema. O ambiente universitário é um negócio muito transformador. Futebol e basquete foram dois esportes que marcaram muito, até mesmo hoje, como eu enxergo o lado de colaboração, o lado de trabalho em equipe e tudo mais. É questão de saúde pública mesmo, o autoconhecimento e o processo terapêutico. Mas isso foi determinante para que eu saísse daquela empresa. Eu, intencionalmente, busquei ser professor desde os meus 21 anos de idade. Fala pessoal, quem vos fala é o Bruno. No Love the People de hoje conheceremos mais sobre a trajetória do Rafael Donaire Albino. Então seja bem-vindo, Rafael. Ô Bruno, obrigadaço ali pelo convite. Eu sempre fico lisonjeado, assim, quando eu recebo convites da galera da K21 no geral, assim, mas principalmente das pessoas que fazem, né, que compõem a K21. Então, quando você me mandou a mensagem, eu falei, bora lá, porque deve vir coisa muito interessante. E eu estou na curiosidade aqui, de saber como que vai ser esse quadro aí. Então, obrigado mesmo pelo convite. Boa, boa. Para mim, você é referência, né? Tem como, sabe, não chamar você para a gente conhecer mais sobre a sua trajetória, a sua história, dificuldades e tal. Eu falei, pô, vou chamar o Rafael, que eu quero conhecer também, né? A gente troca ali e tal, né? Te conhecer, uma pessoa super gente fina, gente da gente. Eu falei, quero conhecer. E para começar com esse bate-papo e te conhecer melhor, eu quero saber uma coisa aqui. A origem do seu nome, Donaire Albino. Qual que é a origem, mano? Pergunta muito boa, assim. Eu acho que ela é bem interessante. Eu sou fruto de um casal que é a Dona Tânia Maria Donaire Albino e do seu João Pedro Albino. Eu gosto de dizer também, né? Eu sou natural do interior de São Paulo, sou lá da cidade de Bauru. E a origem do nome, ela tem, assim, né? O lado da minha mãe, que é o Donaire. E aí é muito engraçado as pessoas chegando, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. As pessoas, ah, Donaire, né? Tipo, achando que é francês e tudo mais. Mas ele tem a trajetória toda baseada na família espanhola da minha mãe. Tanto é que minha mãe, ela conseguiu cidadania espanhola. Meu irmão caçula, meu irmão mais novo também tem cidadania espanhola. Porque o meu avô materno, ele veio, ele é filho de pessoas espanholas que vieram para o Brasil. Muito naquela dinâmica do século XX, do começo do século XX. Onde, né, emigraram uma série de pessoas da Itália, uma série de pessoas da Espanha e outros países ali europeus. Para trabalharem dentro das fazendas num Brasil pós-abolição. E aí eu acho isso muito interessante, porque na essência, essas pessoas, elas vieram para tomar os espaços das pessoas como nós, pessoas negras. E aí, por isso que eu estou falando assim, nós, pessoas negras, porque eu sou um homem negro. Para quem não me conhece, né, eu sou uma pessoa negra. Que vem o outro lado, a outra essência ali do sobrenome que é Albino. E Albino, quando a gente pensa assim, pô, Albino, será que é um sobrenome italiano? Será que é um sobrenome, né, de onde vem? E eu não tenho muita referência de onde vem. E eu acho que isso é um pouco da história de qualquer pessoa negra dentro do Brasil. Que sofreu de forma muito sistemática o apagamento das nossas origens, assim. Então, uma das teses que eu converso com o meu pai é que Albino era o nome da pessoa dona das escravas e dos escravos. Que era uma mecânica usada para nomear mesmo as pessoas aqui dentro dos engenhos e das fazendas. Que era, ah, você vai ser o Albino 1, ela é o Albino 2, Albino 3 e assim por diante. Que era um jeito de você conseguir caracterizar quem estava ali vivendo naquele espaço da fazenda. Então, o Albino vem do lado do meu pai, que aí é uma família essencialmente negra, né. Minha avó e meu avô foram duas pessoas negras. Também interioranas, também do interior paulista. E aí, então, eu brinco assim, essa mistura, né. Essa interracialidade, porque eu tenho um lado da minha família que é estritamente branco. E o outro lado da minha família, ele é estritamente negro. E como qualquer dinâmica do Brasil, que a gente sabe como é, eu sou fruto disso. Sou fruto dessa interracialidade. Boa, a gente já começou aqui. Muito bom, muito bom. Começamos aqui já te conhecendo na essência mesmo, né. Entendendo o seu nome, acho que é muito importante. Às vezes a gente conversa com as pessoas, tem um sobrenome ali, mas, pô, qual o significado? Qual é a origem? E todo sobrenome tem, né. Tem uma origem, tem um conceito ali da família. Muito bacana. Hoje você trabalha, hoje você estuda. O que você faz hoje? Hoje, como que é o seu dia a dia, Rafael? Ó, Bruno, eu vou te dizer, hoje o meu dia a dia é, eu, assim, acho que eu sou uma pessoa que, dentro de casa, tive muito apoio da minha mãe e do meu pai, principalmente uma perspectiva de estudo, de educação, assim, minha mãe e meu pai são professora, minha mãe é professora e meu pai é professor, né, são aposentados, eles aposentaram, mas uma das coisas que eu, assim, fui meio que aculturado a acreditar, e aí isso virou uma crença, é a perspectiva de que a educação, ela liberta-se, né. Então, por diversas vezes eu escutei, tipo assim, olha, a gente não, nós não somos uma família de bens, né, então assim, eu não acredito que você vai ter algum tipo de benefício por ser filho ou filho, né, de quem eu sou, assim, porém, minha mãe e meu pai sempre reforçaram muito a ideia de que a educação, ela traria essa possibilidade e que ela e ele fariam de tudo pra oferecer uma boa qualidade de estudo, assim, né, então eu, e aí eu digo que hoje eu sou uma pessoa que, por ter essa crença de acreditar muito na educação, eu estudo muito, assim, né, então eu gosto muito dessa ideia de estar toda hora aprendendo novas disciplinas, pegando novas referências, minha esposa, ela costuma dizer que eu sou um cara muito, que gosta muito dos técniquês da vida, né, então assim, se você olhar as referências das coisas que eu leio, você vai, né, as pessoas percebem que eu gosto de pegar temas mais orientados às empresas e tudo mais. Sim, eu acompanho, eu acompanho lá no Instagram, lá, você coloca as páginas dos livros, eu comento, esse livro aí, da onde? Da onde que você, pô, pô, acho muito bacana, aliás, aí, a gente vai deixar no backstage, k21.link barralobodeploma, eu sempre quis falar esse link aí, meu, sempre ouvia lá os caras falando, lá, o Lula, o Panda, ó, backstage, k21.link barralobodeploma, boa, vai tá lá o Rafael e as referências aí desse episódio. Muito massa, muito massa, e acho que é isso, assim, né, Bruno, então, hoje eu trabalho, trabalho numa fintech aqui brasileira, que eu brinco que é brasileira, mas ela é até latino-americana por conta da base de clientes que a gente tem atingido em países como Colômbia e como a própria, próprio México, né, e tá sendo muito interessante lidar e conviver num ambiente muito dinâmico, um ambiente onde tem toda uma complexidade por conta de ser uma empresa multinacional, então, assim, tá sendo uma jornada muito enriquecedora, já são quase dois anos que eu estou nessa jornada, e tem sido bem, eu diria pra você, assim, diferente, porque eu vim de uma cultura muito de trabalhar em consultoria, né, a minha vida ela foi muito orientada a ter múltiplas empresas clientes e eu interagindo com essas empresas e conhecendo pessoas nessas empresas e tudo mais, e estar em um lugar onde, né, eu brinco assim, tem pessoas clientes internas, porque aí eu ainda me considero uma pessoa consultora, né, e que navega dentro dessa organização, tem sido uma jornada, tipo assim, eu tenho me conectado muito com o impacto que a empresa, ela pode gerar na sociedade, assim, tanto é que isso tem me feito me conectar com causas de, por exemplo, um laboratório que a gente vai lançar de design lá em Salvador, a perspectiva de como conectar a comunidade de engenharia de software, principalmente de pessoas de grupos subrepresentados com a empresa em si, então tem sido um pouco, hoje em dia, trabalhando muito em cima de como a empresa, ela pode mudar a mecânica mesmo organizacional ali, sendo mais diversa e sendo mais inclusiva, então eu já tenho feito um pouquinho disso, assim. Ah, sim, pô, então hoje você trabalha com tecnologia, bacana, eu vejo que a sua presença nessa comunidade de tecnologia é bem importante pra nós, mas quando você encontra aquela sua tia-avó que pergunta assim, meu, você trabalha com o que? Você fala que trabalha com tecnologia, ela já associa que você mexe com o computador, essa é o que o pessoal já linca. Como que você explicaria pra ela o que você faz hoje? Essa é uma boa pergunta. Eu costumo responder pras minhas, pras tias, tias, assim, né, que perguntam que eu resolvo o problema, resolvo o problema. Então, usando tecnologia, e aí tecnologia não só quando a gente pensa, né, em tecnologia da informação e comunicação, né, os, sei lá, dos devices, né, dos dispositivos, de gerar software e coisas do gênero, mas tecnologia social também. Então, hoje em dia, quando eu penso principalmente no trabalho de conectar pessoas, de compartilhar conhecimento, de gerar conhecimento dentro da organização e fazer com que as pessoas, elas consigam, através da colaboração, proporem soluções, isso pra mim é tecnologia social. Então, mas não deixa de ser tecnologia, porque tem forma, tem referências de literatura sobre isso, tem todo esse lado dos experimentos, a gente pode pensar, né, tipo, principalmente em grupos de pessoas, assim, né, que elas são ali elementos que você pode jogar um experimento num grupo, jogar o experimento num outro grupo, provavelmente o comportamento desse experimento ele vai ser completamente, ele vai ser diferente, porque as pessoas são diferentes, porque a dinâmica daquelas equipes, elas são diferentes, e aí você, né, como uma pessoa que tá ali resolvendo o problema, você pode aprender em cima desses resultados e falar assim, ah, beleza, uma próxima vez eu vou tentar usar essa abordagem aqui por conta disso, disso e disso, porque quando eu apliquei nesses dois times aqui que tinham, tipo, características bem distintas, eu tive resultados diferentes. Então, eu brinco que é tecnologia social, tecnologia da informação e comunicação pra resolver problemas, assim. Boa, que quando a gente fala, ah, eu trabalho com tecnologia, ah, eu trabalho com a tecnologia, a TI, ah, então, deixa eu pedir pro Rafael lá pra ele arrumar meu computador, né, as pessoas associam assim, já, não, deu um problema no PC, não, liga lá pro Rafael lá que ele manda. Exatamente, exatamente, teve muito, teve muito, tive muito disso, assim, na vida, viu, Brunel? Eu gosto de até contar uma história, assim, que poucas pessoas sabem, mas eu fiz tiro de guerra, eu sou soldado da reserva, lá com 18, 19 anos, né, que a gente tinha que ser listado obrigatoriamente, né, e eu acabei indo e acabei sendo escolhido, não que eu quisesse na época, assim, eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu já tava fazendo faculdade, já tava fazendo estágio, sabe, eu já tava numa fase bem atribulada da minha vida, assim, e aí, ter que acordar muito cedo pra ir pro quartel lá e tal, não era uma coisa que eu queria, mas o sargento chegou, ele olhou lá pra mim, ele olhou, tipo, pra minha ficha que eu tinha pedido e falou assim, você é o tipo de pessoa que eu quero aqui, porque não vai me dar trabalho, vai chegar aqui, vai ficar de boinha e tal, e aí, por conta disso, né, por conta de todo esse processo de entrar lá no tiro de guerra, eu acabei criando um relacionamento com os sargentos da, 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 nosso esquadrão, assim, né, e era batata, Bruno, quebrava computador lá no, lá no tiro, quem que, ah, chamou Albino, o meu nome de guerra é Donaire, não é Albino, aí eu chamo, chamo o Donaire lá que ele vai pra resolver, aí o sargento, né, os sargentos lá, tipo, volta e meia, dava problema com a conexão da internet dele lá na casa dele, ele morava dentro do quartel, assim, aí, tipo, ô, Donaire, vem aqui, vem resolver um problema aqui pra mim e tal, não sei o que, aí conhecia a esposa dele, filha dele, enfim. Quebrou o mouse e já te chamava. Isso, vai lá, Donaire e tal, no dia. Ah, é boa, legal, legal. Aí, a coisa que a gente não sabe é de você, hein, meu? Aí tem umas coisas interessantes aí, tá legal, tá legal. Assim, você falou que você fez uma faculdade, você fez uma faculdade, se formou, faz tempo que você fez essa faculdade, assim, eu vejo que já faz um tempo que a gente entrou no lance de exército, né, então já faz um tempinho. Você deu continuidade, a gente falou de estudo, você trabalha e estuda, você é formado, você formou no quê? Falei pra nós aí. Boa. Acho que tem coisas interessantes, né, assim, eu, por ser de Bauru, Bauru é uma cidade estritamente universitária, assim, tem a UNESP lá, Universidade Estadual Paulista, é a maior unidade da UNESP no estado. Então tem muitos cursos lá na UNESP, tem a USP, e aí a Universidade de São Paulo tem curso de fono, curso de odonto, e agora tem medicina lá, então tem toda uma estrutura clínica lá em Bauru bem forte. E tem uma série de universidades ou instituições privadas, assim, né. Então, Bauru é muito conhecida, inclusive, curiosidade, não que isso seja uma característica de orgulho e tudo mais, mas, assim, né, fatos que hoje uma das diretoras da CAPES, aqui que é o centro, né, que qualifica e avalia os programas de graduação de centro superior no Brasil, ela é de uma instituição de ensino bauruense. Ela é bauruense e é de uma instituição de ensino lá. Então, assim, Bauru tem um histórico grande, grande não, mas eu diria importante academicamente falando. Então é uma cidade que, assim, eu nem cogitei sair de lá quando eu fui pensar em universidade, assim, porque, tipo, tinha um leque de opções boas lá. E acho que outra coisa também legal de convertir lá com a galera é que eu sou fruto de um casal que se conheceu dentro do meio acadêmico. Então, meu pai e minha mãe foram funcionários, minha mãe foi funcionário e meu pai foi funcionário da Unesp. Então, eu nasci na universidade, assim, nasci no... Porque minha mãe foi professora do colégio técnico da Unesp, então eu nasci no colégio técnico e nasci na Unesp. Isso fez com que a Unesp fosse, pra mim, literalmente, uma segunda casa, assim. Então, tipo, e desde criança eu falava, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui, porque o ambiente universitário é um negócio muito transformador, assim. E aí eu fui fazer a Unesp, acabei fazendo, né, a universidade lá. Isso já, vou fazer, ó, esse ano agora de 2022 que estamos, faz 17 anos que eu entrei na universidade. Entrei bem cedo, eu entrei, tipo, acabei o colegial, acabei entrando na universidade. E saí bem cedo. Aí, tipo, assim, lá com os meus 21 anos eu tinha acabado com a faculdade. E olha que loucura, isso já faz 14 anos, assim. Então, assim, tipo, é um negócio meio doido, quando a gente vai passar o rapo. E aí, depois disso, eu sempre tive esses exemplos, né, de casa da minha mãe e do meu pai, que foram pessoas que ficaram estudando há muito tempo. E eu sempre falava assim, pô, acho que eu gosto dessa carreira aqui, tipo, eu gosto muito do mercado, dos problemas que o mercado oferece. Mas eu gosto também de estar na academia, porque é um ambiente que eu me sinto, sabe, livre. A galera pode trocar ideia de opiniões distintas, enfim. Enfim, quando eu acabei com 21 anos de idade, eu achava que eu não era maduro o suficiente pra fazer o mestrado. Falei, não, eu tô muito novo ali, eu não vou. Mas vou fazer uma pós-graduação. Aí já emendei uma pós-graduação. Aí eu falei assim, pós-graduação, o Bauru tinha uma unidade da FGV. Aí, tipo, metade do meu salário era pra pagar essa pós-graduação. Eu disse que, tipo assim, foram dois anos que eu ganhava metade do meu salário. Você entendeu? E eu já não... E eu vou falar, eu não ganhava mal. Na época, eu já ganhava mais do que o salário mínimo, assim. Então, era, tipo assim... Então, era muito caro, era um negócio muito caro. Mas eu falei, não, pá, vamos aqui e tal. Eu morava com a minha mãe e com o meu pai, então não tinha gasto com, né, tipo... Toda essa questão de sobreviver mesmo, né. Ela não era tão... Ela não era pesada, assim. E pá, beleza. Aí fiz essa pós-graduação. Ela foi em gestão de projetos, na época. E foi super importante pra que eu tivesse um pouco de embasamento de administração. Porque eu tinha feito faculdade de tecnologia, de sistema de informação. Aí, pô, beleza. Agora, gestão, tô manjando. Início trabalhando, né. Pá, trabalhando, trabalhando. Aí, em 2012, eu decidi fazer mestrado. Falei, não, eu quero fazer mestrado. Aí, eu falei, eu quero fazer na USP. Tipo assim, né, não, não... E em São Paulo. Eu quero, tipo, fazer aqui em Bauru, eu quero fazer em São Paulo, na USP. E isso, obviamente, porque meu pai fez o doutorado dele na USP. E, assim, eu ia com ele em alguns momentos, quando eu era molequinho, né. Ele, tipo, ia fazer as reuniões de orientação. Ele pegava o carro, pá, a gente ia lá com ele, eu e meus irmãos. Aí, ficava lá na USP. E aí, eu ficava... Eu fiquei encantado com a cidade universitária, né. Aquela coisa, tipo, pô, lugar só. Com tudo que é possibilidade de universidade. E, literalmente, pra quem tiver a oportunidade de conhecer o campus, né. Lá, a unidade do Butantan, ali, da região do Butantan. É uma coisa maravilhosa, aquela cidade, assim. E aí, eu falei, quero estudar lá. Melhor escola do Brasil, né. Em administração e tal, pá, não sei o quê. Primeira vez que eu percebi o processo, não passei. Cheguei lá, né. Na entrevista final do processo. A banca falou assim, ó, Rafael. A gente gostou de você. Você tem um currículo legal aqui, né, de universidade. Parece ser um bom aluno e tudo mais. Não vai dar trabalho pra gente. Mas, a gente quer te conhecer. Então, você não... Você vai ser reprovado nesse processo. Mas, a gente espera que você volte como aluno especial aqui. E, nesse processo de aluno especial, você conhece o programa. E, a gente te conhece também como aluno. Aí, eu saí de lá, não. Puta, puta. Mancada, hein, meu. Pô, que mancada, pô. Vou te reprovar pra te conhecer melhor. Fiquei possesso, daí. Fiquei, pá, pá, não sei o quê e tal. E morando em Bauru. E aí, pô, era a ideia ir pra São Paulo, pá. A empresa que eu trabalhava nessa época, ela tinha escritório em São Paulo. Então, eu ia fazer o trajeto Bauru-São Paulo direto, toda semana, praticamente. Aí, eu cheguei e falei assim, pô, meu. Quer saber? Vou fazer uma disciplina, então, como aluno especial. Aí, Bruno, era mais ou menos assim. Eu saía de Bauru. Eu trabalhava segunda-feira até umas seis horas, seis e meia. Eu já, tipo, eu ia... A minha malinha já tava pronta. Eu ia pra casa dos meus pais. Tipo, minha mãe ou meu pai me davam uma carona até a rodoviária. Porque sete e quinze eu pegava o busão pra São Paulo. Aí, eu chegava em São Paulo, mais ou menos, perto da meia-noite, ali. Umas onze e meia, mais ou menos, assim, pra São Paulo. Aí, no outro dia de manhã, terça-feira, eu assistia a aula das oito ao meio-dia, lá na USP. Aí, eu saía da USP e ia trabalhar em São Paulo. Aí, eu arrumava uma agenda em cliente de São Paulo, sabe? Então, tipo, ah, não, vamos fazer uma reunião aqui. E isso foi um semestre, fazendo isso. Todo dia, lá, pá, não sei o quê, pá, pá. E aí, terça-noite, eu voltava pra Bauru. Então, eu pegava o busão, terça-noite, pra poder quarta-feira tá trabalhando, tipo, oito e meia da manhã na firma. E aí, eu fiz isso um semestre. E eu falei assim, pô, meu, quer saber do negócio? Se eu passar mesmo, assim, nesse programa, eu vou querer morar em São Paulo. Eu vou querer mudar pra São Paulo. Porque, puta, né, uma baita de uma logística. E, assim, eu já tinha flertado, vou pra São Paulo, vou pra São Paulo, algumas vezes. Aí, eu falei assim, acho que agora é a hora, assim. Tanto é que, em 2013, quando eu passei, mesmo, eu larguei o emprego em Bauru. Eu tinha uma reserva de grana pra viver seis meses sem trabalhar. E eu falei pra minha esposa, né, na época, ela era a minha namorada noiva. Falei pra ela assim, ó, tô indo pra São Paulo. Aí, lá, beleza. Aí, nessa, ah, beleza, ela foi pra Campinas. Então, nós dois saímos de Bauru, assim. E aí, lá em São Paulo, eu cheguei, meu, tipo, eu morei numa república durante o ano de 2013, assim, com os amigos. Da faculdade, que tinham feito faculdade comigo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha lugar pra ficar. A república tava toda ocupada. Aí, eu dormia, tipo assim, né, eles tinham lá uma sala razoavelmente grande. Eu dormia num colchão que, pra você ter uma ideia, o apartamento não tinha nem cortina, assim, na sala. Então, eu dava seis horas da manhã, o sol estralava. Pá, já acordava. Ou a galera passava por cima de mim, por conta de, tipo, tá indo pra academia. Enfim, né, aquelas coisas assim. Então, eu brinco que esse começo de São Paulo foi muito, assim, eu me entendendo, vendo o que ia rolar. Mas eu acho que tem coisas que eu, pelo menos, acredito muito, né, nessa perspectiva de... Quando você tá preparado e você, como pessoa, tem boas intenções, assim, as coisas, elas vão... O universo vai trazendo, né. Nessa, eu acabei, tipo, dois meses que eu já estava em São Paulo, em 2013, eu consegui um emprego. E aí, tipo, aí eu consegui conciliar o mestrado e esse emprego. E aí, encurtando a história, eu terminei o mestrado, fui trabalhar na plataforma Tech. Logo que eu tava defendendo o mestrado, eu fui pra PTEC. PTEC foi uma empresa que eu gosto de dizer que ela mudou o meu parâmetro de relação do que que é uma conexão com o trabalho em si. Enfim, foi um lugar muito... Que me transformou como pessoa, como ser humano e como integralmente. E, em 2017, em finalzinho de 2016, eu falei assim, meu, quer saber? Teve um chefe meu que falou assim, Rafael, aproveita que você tá com energia ainda pra fazer doutorado. Porque se você não tiver energia, você não vai fazer doutorado. Aí eu, pá, pô, beleza, será que rola? Pá, fica ali pensando, não sei o quê, papapá. Aí, falei com o meu orientador lá, que tinha sido do mestrado, falei pro senhor, né, e aí, e tal. Eu falei, ah, presta o processo. Aí, prestei em 2016, 2017, entrei no doutorado. E aí, Bruno, eu fiz o doutorado, terminei o doutorado, defendi o doutorado do ano passado, né, em 2021. Então, eu brinco, eu gosto de dizer, sou doutor. Que da hora, parabéns, hein, parabéns. Pô, correria, né, meu? Correria, correria. E, Bruno, assim, né, e o doutorado, velho, assim, como trabalhando em consultoria, eu sempre falo pras pessoas, assim, a minha dinâmica... O doutorado, ele foi bem, eu diria assim, altos e vales de emoção. Pá, assim, de vou largar isso aqui, não vou largar. A minha esposa foi muito importante, a dia foi muito importante pra mim, nesse processo de apoio psicológico mesmo. Mas, assim, a minha dinâmica do doutorado pra conseguir conciliar o trabalho e a pós-graduação ali, era, exemplo, teve aquela fase das bikes da Yellow, né, que tinha na cidade. As amarelias. Estação Butantã do metrô, USP, tem ciclovia. Pegava a bike lá na estação, pá, chegava na USP, não sei o quê. Aí, depois ali da USP, tipo, comprava no... Tinha um restaurante chamado Sweden lá na USP, comprava uns lanches ali na Sweden, aí via que, pô, beleza, dá pra comer num busão aqui até chegar no metrô. Aí, tipo, comia no busão, né, pra chegar no metrô. Enfim, aí já, por quê? Eu já chegava, tipo, uma e pouquinho da tarde na empresa cliente. Aí era tempo só de escovar o dente ali e tal, não sei o quê, dar uma lavada na cara, trabalhar a tarde toda, começo da noite. Enfim, então, eu brinco que, assim, a dinâmica é uma... Com todos os privilégios que eu tive, assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Mas, pra conseguir conciliar essas coisas, teve muito esforço, assim. Então, não foi aquela coisa do, tipo, ah, não, foi sossegado. Não, não foi nada sossegado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso vai transformando a gente também, né? A gente vai ficando mais forte, assim. Foi um sacrifício, foi algo que, pra você chegar... Eu acho que, assim, a gente nem sabe onde a gente vai chegar com tudo que a gente faz. A gente vai fazendo ali, pô, tá se sentindo bem, pô, a gente vai se desafiando na parada, né? Mas, de fato mesmo, eu acredito que quando a gente se forma, faz uma graduação, querendo ou não, é um tiro que a gente tá dando ali, que pode dar certo ou não. Eu me formei em engenharia mecânica e não tô atuando como engenheiro. Mas, foi preciso passar por esse processo pra entender algumas coisas que, hoje, eu uso bastante. Uso bastante. Então, eu acho bem bacana esse sacrifício, porque não é fácil, né? Se fosse fácil também, pô, será que a gente ia valorizar? Ah, como que vai ser? De repente, mais pra frente, pô, você igual eu agora, você pai, né? Tô dando aqui, falando mundialmente. Você pai. Tudo que eu já passei com essa jornada, carreira, eu acredito que quando a gente sabe um pouco da história, dos nossos... Quando a gente tem uns pais que ajudam também, né? Mas também não é culpa deles também, de repente. Se os seus pais não fossem pessoas que tivessem esse engajamento. A parada também é bem cultural também, né? Então, é algo bem complexo. Nem todas as pessoas têm esses pais pra dar essa força. Pô, eu me formei e tal, estudei e tal, estava dentro da faculdade, quero meu filho assim, assim, assado. Outras famílias priorizam outras paradas. De repente, é só trabalho. Não, o foco aqui é você trabalhar. E que bom que a gente pôde estar fazendo, estar podendo ter mais conhecimento sobre a parada, né? Estar buscando mais informação, a gente estar correndo atrás. Muito bom. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui, você falou de bicicleta. Você curte andar de bicicleta? Eu sei de algumas coisas que você gosta. Eu sei que você gosta de rap. A gente troca bastante sobre isso aí, você gosta de rap. Sei também que você gosta de ler. Bicicleta, você curte também? Então, bike é um negócio interessante, assim, né? Eu sempre andei de bike. E é muito doido, porque a história emotiva que eu tenho com a bicicleta é... Eu morava a uns oito quilômetros da casa da minha avó materna, lá em Bauru. E aí, minha mãe e meu pai trabalhando e tudo mais, assim... E o jeito que eu ia até a casa da minha avó, geralmente, era de bike. Então, era, tipo, 18 quilômetros, mais ou menos 16 quilômetros ali, tipo, faz, né? Tipo, ir pra ir e voltar, assim. E eu fazia isso pelo menos uma vez por semana. Mas totalmente sem estrutura. Tipo, eu tenho várias histórias, tipo... Por exemplo, pneu estourando e eu tendo que andar cinco quilômetros carregando a bicicleta. Daí, enfim, né? É super arriscado, porque ele é um dos caminhos totalmente aleatórios na cidade, assim... Enfim, mas eu sempre tive essa cultura da bicicleta em Bauru, né? Então, uma cidade que você consegue se deslocar ali, né? É uma cidade de picos e vales também, como São Paulo, capital, por exemplo. Mas, assim, é possível você ter uma cultura de bicicleta minimamente... Sem correr muitos riscos, assim, né? Porque mesmo eu achando que a dinâmica de pessoas que dirigem carros em Bauru, assim... Ela é meio... A galera é meio ruim, assim, de dinâmica de trânsito, sabe? Depois que eu fui pra São Paulo que eu descobri que, pô, dá certo, você entra e tá tudo certo, assim, sabe? Então, eu falei assim, é... As pessoas precisariam aprender um pouco essa dinâmica de trânsito aqui de São Paulo, mesmo ela sendo super caótica, assim... É, São Paulo é diferente. São Paulo é muito louco, é muito louco, pô. Belé deu certo aqui, pá, não sei o quê, sabe? É um respeito meio doido, assim, velho. E a galera na moto, pô, você escutou o barulhinho aqui, pá, 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 pá. Meu, você não vai entrar ali, você não vai cortar a faixa, porque a pessoa tá chegando, tá passando. Enfim, é muito louco, é um negócio absurdo, assim. Mas eu vou falar pra você mesmo, assim, eu gosto... Hoje em dia, eu tenho corrido mais do que andar de bike, assim. A corrida, ela acaba sendo um esporte que eu descobri em São Paulo, porque eu sempre fui uma pessoa do esporte. Então, por exemplo, nessa referência do rap, eu tava até assistindo aquele Colin em preto e branco. Poxa, muito, muito, muito bom. Sem palavras. E aí, eu me identifiquei muito com ele, com a cultura do Alan Iverson, porque eu joguei basquete nessa época, assim, né? Ali nos anos, tipo, final dos anos 90, 19, 2000, 2001, 2002. E, pô, o Alan Iverson era o cara, né, meu? Assim, e, tipo, ele, cabelo trançado, pá, então eu tenho, né, transei cabelo nessa época também. Então, o esporte coletivo, ele fez muito parte da minha vida, assim. Futebol e basquete foram dois esportes que marcaram muito, assim, até mesmo hoje, como eu enxergo o lado de colaboração, o lado de trabalho em equipe e tudo mais. Só quando eu vim pra São Paulo, eu perdi meus grupos, né? E aí, eu cheguei meio sem ter contato, sem ter redes, assim. E aí, eu fui pra rua. Aí, eu fui correr. Aí, pô, e pra mim, a corrida, ela tem o lado democrático de você, tendo um tênis minimamente estável, e você estando ali, né, fisicamente equilibrado, é um esporte muito democrático. Pô, você vai lá, pá, com, tal, isso aqui, e, assim, e tem um efeito incrível, porque depois da corrida, o sentimento de, né, de, assim, lavar a alma, lavar, eu acho que tem esse lado terapêutico, assim, né? Não que a gente não tenha que fazer terapia, porque eu sempre falo, assim, terapia é vida, aumenta a qualidade de vida de um jeito, assim, acho que é questão de saúde pública mesmo, o autoconhecimento e o processo terapêutico. Mas a corrida tem esse efeito. E aí, leitura, eu gosto muito de ler, assim, gosto de, tipo, consumir literatura mais técnica, digamos assim, mas eu tenho aprendido a consumir histórias também. Então, por exemplo, agora eu tô lendo aquele livro da Toni Morrison, chamado Amada, e tá sendo bem louco, assim, eu falo, caramba, essa menina, ela escreve demais, assim, tipo, qualidade de... Imaginativa mesmo, eu falei, meu, que louco isso aqui. E a nível musical, assim, é interessante você falar, né, do rap, eu, assim, ali também nesses anos 90, dentro do meu núcleo familiar, né, mãe, pai e tudo mais, meu pai é um cara muito musical, assim, Minha mãe também, mas meu pai, ele foi DJ, assim, né, tipo, de trabalhar na rádio como DJ, assim, e ele é baterista, os meus irmãos, por exemplo, eu tenho dois irmãos mais novos do que eu, um do meio, que é dois anos mais novo, o Dani, e o João, que é nove anos mais novo. Eles são músicos, assim, né, então, só que as referências musicais que eu tinha dentro de casa, elas eram muito mais na pegada do rock e na pegada ali da música popular brasileira. Então, e aí, categorizando música popular ali, mais a galera do, tipo, assim, Caetano, Chico, o próprio Tim Maia, né, com funk ali e tal, mas algumas referências também interessantes do, tipo, a galera do Black Hill, então, tipo, o Tony Tornado, né, essa galera também do funk aqui ali, pá. Só que o rap, nem o rap, nem o rap, nem o pagode, foram duas referências que eu tive, tipo, no núcleo central da minha família. Só que, por conviver com prima, prima e tal, não sei o que, aí você vai consumindo, né, racionais aqui, aí, tipo, travessos, é, ou, tipo, sou eto, aí, sei lá, eu, tipo, eu adoro o X, aí, pô, X, pá. Ah, aí o Taíde, por conta dele ter o programa na cultura, né, um dos anos, não sei o que, pá. Então, assim, o rap, ele foi meio que entrando dentro da minha vida muito por conta do esporte e dos meios que eu fui vivendo por conta do esporte da família, assim. E, assim, eu acho, principalmente, né, o rap paulista, ele tem, e paulistano, né, chamando a galera da capital mesmo, assim, é muito louco você conhecer a cidade de São Paulo pela perspectiva do rap, assim. É muito educativo, e aí não é só a referência que muita gente rotula, né, do, tipo, a música da bandidagem, a música do sofrimento. Quem tem essa leitura do rap é porque não teve a oportunidade de se aprofundar e conhecer, pô, tem, assim, se você, né, você que é um músico, né, e manja muito do assunto, assim, você tá muito mais ligado que eu, assim. Mas as referências, por exemplo, à nossa cultura afro-brasileira, então, tipo, religiosidade, a perspectiva das crenças, do que é um quilombo dentro de uma cidade, são todas as coisas que estão lá no rap, velho. E a galera não consegue, né, algumas pessoas não conseguem ter esse nível de profundidade, assim. Então, pra mim, é uma música transformadora, assim, né, ela tem o protesto, ela tem o lance de, tipo, pô, trazer a real mesmo do que tá acontecendo, mas não é só isso. Quem acha que rap é só isso, né, ainda tá numa camada superficial da história, assim. Então, por isso eu admiro muito, né, e aí, puta, eu fico super feliz, assim, né, de ver os seus clipes, né, e ver as suas produções, assim, porque é animal, né, ver, tipo, ter próximo alguém que tá produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu. Pra quem não sabe, eu faço parte de um grupo de rap, né, chamado OID, somos em três, pô, os caras, aprendo muito com eles, cada um escreve da sua casa, cada um escreve da sua casa, a gente fala um tema, e se encontra, e vê o instrumental, a gente é muito privilegiado de ter pessoas que sempre tá ajudando nós aí, com os instrumentais. Mas o que você falou sobre o rap é uma coisa muito importante, que o pessoal pensa que é música de maloqueiro, né, pô, você escuta rap, meu, pô, você é mó maloqueiro. Não, é poesia, pô, poesia ali, e eu comprei o livro do Racionais, os caras tão falando ali das músicas e tals, e na música, artigo 157, quem vê, não, o cara tá falando do contexto que o Brau dá, explicando, ó, fulano, tal parte, isso e aquilo, é o que acontece no nosso dia a dia. E não é porque tá com esse contexto, se a gente for pelo outro lado do prisma ali, tá dando uma lição pra nós, de muitas coisas, vivências, coisa real que acontece. E pra quem ouve, assim, e vive aquilo, pô, é libertador, e também é protesto também, é protesto, uma forma de protestar. Pras pessoas que não têm voz, aonde era pra ter voz. Então, o rap nos ajuda bastante, com muitas coisas, é libertador. Eu não ia comentar, Bruno, assim, eu acho muito louco, assim, uma coisa muito, nossa, brasileira, assim, porque, eu não sei você, Bruno, mas eu consumi rap americano durante o bom tempo, principalmente aquela fase dos anos 90, eu não fui uma pessoa que consumiu muito a obra do Tupac, por exemplo, né, que tem gente que fala, porra, não, Tupac, pá, tal, não sei o que, eu não fui esse tipo de pessoa. Quando eu consumi, eu tava muito mais no, é, no Fifty Cent, no Emeline, no Yahoo, né, tipo, essa galera ali, dos final dos anos 90 ali, e começo dos anos 2000. E aí, né, porra, e, tipo, tem o lance da língua, né, que aí você vai tentando, pô, o que será que o maluco tá querendo dizer aqui? Porque a batida é animal, pá, mas aí, tipo, né, o que será que, vamos tentar se aprofundar aqui e aprender, né, as palavras, o vocabulário e tudo mais. Mas depois que, assim, né, eu já acompanhava o Racionário, já acompanhava, né, uma galera ali, Facção Central, 509E e tal, aqui no Brasil, só que eu tenho percebido nesses últimos anos uma abertura do nosso rap, assim, pra trazer outros tipos de musicalidade pra dentro, né, do que é o rap, assim, que tá fazendo com que a gente seja muito único como produção musical, assim, e que, tipo, que não conversa com o rap americano, né, que, às vezes, é muita referência que a gente tem. Então, por isso que eu falo assim, galera, se vocês puderem, assim, quem estiver escutando a gente, consumir o rap brasileiro, né, essas novas olhares do rap brasileiro, assim, é um negócio que, assim, é revelador, assim, revelador. Então, é óbvio que o Emicida, ele tem sido, né, uma pessoa que tá capitaneando muito isso, assim, né, e é o, acho que o expoente ali, mas tem vários, a Dick Barbosa mesmo, assim, os singles que ela tem lançado, assim, né, o que ela lançou com o Pericles, é, ah, o Calma, o Amor, assim, pra mim, tipo, é uma puta música, uma puta produção que combina, né, enfim. E tem esse lado da poesia que o Brunal trouxe aqui, que é isso, assim, então, é a poesia de diferentes sonoridades, mas nunca esquecendo essa perspectiva do protesto, da acolhida e da reflexão que... Então, o rap transforma mesmo o jeito da gente enxergar o mundo, assim. Verdade, eu frequentei muito o Cooperifa, não sei se você conhece o Cooperifa. Não, não conheço. É, o Cooperifa, pô, Sérgio Vaz aí, um salve, cara, sem palavras, ele falou uma vez que ele tava numa escola, e tal, e perguntou, quem gosta de poesia? Aí, a molecada falou, não, eu não gosto, tal. Aí, ele começou a recitar nego drama, aí o pessoal falou, pô, eu gosto de poesia, essa poesia é da hora, isso daí é poesia. Então, é poesia, pô, nas escolas, pode ser citado nas escolas, trazer o pessoal mais pra perto, né, da cultura, muito importante, o rap é libertador. E todas essas referências, cola lá no backstage, k21.link barra love the problem. Pô, é uma honra tá falando esse link aqui, viu, meu? Aí, Lula, hein, banda? Uma honra mesmo, hein? Segura essa, segura essa. Segura essa daí, ó, segura essa daí. Rafael, muito interessante conhecer sobre sua trajetória, sua correria, né, a gente, é muito bom conhecer as pessoas por trás de um papel, de um cargo, de uma formação. Saber a trajetória dessas pessoas, porque vai ajudar outras pessoas, com certeza, porque quem te vê hoje, de repente, te vê hoje no final de semana, ó, você posta uma foto na praia. As pessoas têm aquela mania de já criticar, pô, o cara tá na vida boa, o cara tá no final de semana na praia, mas nem sabe a correria que você teve que fazer pra estar onde você tá. Então, eu acho muito importante esse bate-papo nosso. Eu queria saber mais coisas aqui. O que foi mais difícil pra você, até hoje, na trajetória que você tá? O que foi mais difícil, assim, um, sei lá, um momento, uma crítica, alguém, de repente, quando você tava ali, te brecou. O que foi mais difícil pra você aí? O que aconteceu nessa trajetória? Ó, Bruno, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora dentro dos ambientes que eu passei, mas sempre numa perspectiva de questionar pra evoluir, né? Então, sempre numa perspectiva construtiva das coisas, de o que que nós podemos fazer pra transformarmos esse ambiente e ele ser melhor pra todos e todos que estão aqui, assim. E uma das empresas que eu trabalhei, há uns bons anos atrás, assim, eu escutei de um diretor que, pra que eu pudesse crescer dentro daquele ambiente, eu teria que enxergar a estrutura daquela empresa como sendo um jogo de xadrez e esse jogo, eu, de alguma forma, teria que manipular as peças, sabe? Então, de alguma forma, muito direta, ele me trouxe, assim, você vai ter que influenciar manipulando a situação se você quer fazer com que as mudanças que você tá trazendo, elas aconteçam. Eu saí dali e possesso, né? Eu falei assim, eu acho que chegou aqui o meu limite, porque essa perspectiva da manipulação, ela, pra mim, mostra uma incapacidade da gente lidar com tensões e uma incapacidade da gente ser transparente. Porque se você tá tendo que manipular, é porque aí você tem que, tipo, mostrar facetas que aquela outra pessoa vai querer ver e tal. E, pô, isso vai totalmente contra, pelo menos, uma coisa que eu acredito muito que é você poder ser quem você é nos ambientes onde você está, assim, né? Então, aquilo pra mim foi muito difícil, assim, porque eu gostava muito da empresa, eu tinha um carinho muito grande pelas pessoas que estavam ali, mas isso foi determinante pra que eu saísse daquela empresa. E eu falei assim, e eu não quero mais conviver, tipo, se for essa dinâmica de ambiente de trabalho, assim, eu acho que esse foi um ponto interessante, assim, uma observação. Eu acho que uma outra que eu sempre gosto de contar essa história também, eu diria que foi uma dificuldade, mas eu acho que foi uma... Toda pessoa negra, ela só fez isso, assim, né? E eu... Foi muito, assim, dolorido pra mim, mas ao mesmo tempo também muito restaurador e, enfim, me fez pensar muito. Foi uma experiência... Eu vinha muito pra São Paulo, de Bauru, e eu vinha de Terno. E aí, porque, tipo, ia muito nerd, aquela coisa executiva, pá, né? Mostrar que tava... Respeito e tudo mais. E, cara, em uma das vezes que eu vim, eu não me lembro onde era na cidade, mas a pessoa me confundiu com uma pessoa segurança. E aí ela chegou e perguntou, ah, onde fica tal informação e tal, não sei o que, assim, e eu falei, ah, e eu falei assim, mas eu não sou segurança, né? E ali caiu uma ficha dos estereótipos. Então, sendo um homem negro, né? Eu falei assim, caramba, né? É um pouco... É desse jeito que as pessoas acham que elas devem me enxergar, assim, ou aqui, né? Aquelas que não me conhecem, elas devem me colocar nesse espaço. Ah, você tá aqui servindo como segurança e não sendo a pessoa que tá participando lá na mesa com as pessoas executivas e discutindo sobre estratégia. Então, esse evento também, ele foi bem marcante pra mim, assim, tipo, putz, beleza, acho que como que eu consigo me entender no mundo, assim, tipo, foi um gatilho pra me entender como um homem negro, assim. Então, ao mesmo tempo que foi dolorido, né? Ele acabou sendo importante, assim. E acho que o último, assim, que foi muito transformador pra mim foi a venda da plataforma tech, né? O término da plataforma tech. Porque eu coloquei muita energia dentro da PTEC, assim, né? Eu entrei lá como consultor e eu saí como diretor de operações da empresa. E, assim, todo o processo de luto, ele é um processo transitório. Que você, primeiro, acolhe o luto, depois você entende o que você tá sentindo em cima daquilo que aconteceu. E depois você se regenera e vai caminhar, continuar a sua trajetória, respeitando e realmente dizendo que aquilo que foi, foi. Tá no passado, teve um processo net, um ponto importante na vida e tudo mais. E foi muito louco porque eu li um livro chamado Transitions, de um autor que eu não me lembro o nome dele, mas o sobrenome dele é Bridge, de ponte. E achei muito engraçado, né? Transição e ponte são coisas que tem ali uma certa relação, que foi muito importante pra poder absorver mesmo esse livro. Então, assim, lidar com uma perda ou uma saída ou um término de alguma coisa que, a nível de empresa, né? Que eu acreditava muito e que, pra mim, fazia muito sentido. Foi um processo doloroso. A minha esposa, né? A Jay, ela sabe muito bem como foi isso pra mim, assim. Porque eu sabia da informação antes das pessoas da empresa. Então, também lidar com esse lado de ter informações confidenciais muito antes do processo de venda, quando você foi bem difícil, né? Tipo, enquanto a galera tava lá, vamos planejar 2020! Eu falava assim, vamos! Mas já sabendo que, tipo, a empresa não ia existir mais e tal. Então, foi, acho que foram momentos, assim, né? Etapas da vida que elas acabaram marcando muito dentro do contexto profissional, assim. E você falou de uma coisa, pô, que é chato pra caramba, né? Que a gente tá de terno em algum lugar, às vezes esperando alguém e as pessoas nos confundem, né? Sempre com pessoas que estão servindo. Nada contra, mas pergunta primeiro. Pô, parabéns aí pras pessoas que são cozinheiras, pô, da hora. Pra quem é segurança, pô, um trampo super digno, mano. Muito da hora. E eu fui segurança. Trabalhei muito tempo como segurança e tal. Mas, de cara, as pessoas já nos julgarem nesse formato, né? Pô, tá aqui, tá servindo, tá de terno ali. Porque é um homem preto, porque é uma mulher preta. Trabalhando como segurança, no contexto ali onde eu estava, eu via muitas mulheres negras, muitos homens negros, sempre servindo, sabe? E eu ficava vendo ali, caramba! Eu não tô vendo ninguém ali tirando um lazer, sabe? No contexto que eu estava, um homem negro ali, no final de semana, passeando com o seu filho, com a sua filha, tirando uma onda com a sua esposa. Então, algo pra gente se atentar, né? É aquele... o Lula que sempre me falou essa parada, um parceiro nosso, que vou trazer ele aqui também pra gente bater um papo, com certeza. Pra gente fazer aquele experimento de olhar pra direita e pra esquerda, né? O que a gente tá vendo ali, né? Qual é o perfil que a gente tá olhando sempre? Fazer esse experimento aí. Mas eu acredito que, assim, você tem uma inspiração, tem uma pessoa que te inspira nessa área, nesse contexto que você tá hoje, de tecnologia. Tem alguém no Brasil ou no mundo que te inspira? Pô, preciso chegar pelo menos 10%, saber pelo menos 10% do que esse cara sabe, que esse cara quer referência pra mim. Do Brasil e do mundo. Pode falar pra nós aí. Boa. Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque eu vejo que, pra mim, duas pessoas que me inspiram muito são, tipo, são os meus pais. Minha mãe e meu pai. E aí o porquê, né? Eu acho que as pessoas, talvez, elas não conhecê-la e conhecê-lo, elas falam assim, né? Mas por que você tem tanto, né, isso? Porque, assim, acho que, falando da minha mãe, né, principalmente, assim, a capacidade dela de se conectar com os problemas que realmente importam. E aí, quando eu digo problemas que realmente importam é fazer trabalho social com pessoas que estão vulneráveis, de um jeito muito puro, né? Sem aquela coisa, tipo, assim, eu tô fazendo isso aqui porque é minha obrigação, não? É porque eu entendo que isso aqui vai ser importante porque as pessoas, elas estão numa situação que elas não conseguem ter comida e coisas do tipo. A perspectiva de, a importância do senso de coletividade. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me trouxe muito isso, assim, né? E ela, enfim, até hoje, ela, os atos de liderança dela mostram isso, né? Que é muito mais, a gente chega mais longe quando a gente tá junto e quando a gente tá sozinho, assim. A perspectiva de compartilhamento de conhecimento, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa, ela foi professora, né? Então, ela sempre foi muito do tipo assim, olha, compartilha, né? Isso vai gerar um efeito nas pessoas de elas evoluírem, elas criarem as trilhas dela e tudo mais. E isso, né, eu vi tanto da minha mãe quanto do meu pai, assim. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam assim, pô, mas parece fácil pra você dar aula, né? Ou parece fácil pra você transmitir algum tipo de conhecimento? Aí eu brinco assim, não é fácil. Primeiro, eu tive o privilégio de ter mamãe e pai professores, assim, que isso muda um pouco a perspectiva de como a gente encara as coisas. Mas eu brinco que, assim, eu intencionalmente busquei ser professor desde os meus 21 anos de idade. E buscando, assim, tipo, o que eu preciso fazer pra ser, né, professor, quais são as competências e tal. E eu falo assim, né, são, sei lá, 14 anos estudando sobre a libertação da pedagogia, a perspectiva da importância de formular problemas, educar baseado na empatia e não, né, descarregar conteúdo e tal. E essas coisas todas, né, e aí por isso que eu falo da inspiração do meu pai e da minha mãe, porque elas vêm muito dela e dele, assim. E aí, né, eu falei bastante da minha mãe, falando do meu pai exclusivamente, né, porque que me inspira, eu brinco que ele foi uma pessoa que, assim como minha avó e meu avô, por parte de pai, foram desbravadoras, assim, desbravadoras. No sentido de, meu pai era o único professor negro dentro do ambiente universitário. Meu pai foi o único diretor negro da faculdade. Então, assim, né, não me inspirar nisso fica meio assim, né, tipo, meio... Eu tenho... E meu avô, por exemplo, né, paterno, ele foi um dos poucos maquinistas negros da ferrovia. Então, eu não posso, né, tipo, falar assim, não, você não tem aquela pessoa e tal. Eu digo que, assim, as pessoas que estão à minha volta, assim, elas acabam me inspirando, né, e eu acho que tem muito privilégio disso. Obviamente, eu continuo estudando muito e lendo muitas coisas de pessoas, tanto do Brasil quanto fora. Então, a dica que eu daria pras pessoas é, olhem pras suas e os seus que estão à volta de vocês, acho que elas vão ser ótimas fontes de inspiração pra que importa. E não acabem deixando de ter interesse em pesquisarem e enxergarem o mundo em diferentes lentes. E a gente só faz isso, e a gente só se inspira nas diferentes lentes quando a gente convive. Então, é quando a gente troca ideia com uma pessoa que tem um tipo de escolaridade completamente diferente do nosso. É quando a gente para e vai assistir um podcast, por exemplo, escutar um podcast de um ponto de vista político diferente do nosso. É quando a gente fala assim, porra, o que tem a ver biologia com empresas, com organizações? E aí a gente vê que, tipo, tem relação entre essas coisas porque são organismos vivos e tal. Então, eu acho que, eu colocaria aqui, né, busquem pessoas que inspirem vocês que estão escutando a questionarem a realidade e não a acreditarem a ferro e fogo. Então, por isso que, eu sempre, ah, tem um ídolo. Tipo, se você perguntasse pro Rafael, que tinha 11 anos de idade, irmão, essa resposta, ela seria Marcelinho Carioca. Boa, você tava bem. Só que, velho, não dá pra separar o atleta do ser humano. Hoje, conhecendo, né, tipo, todo esse mundo, é difícil, velho, assim, tem todas as contradições, então é difícil, né? Então, hoje não dá pra falar que o meu ídolo é Marcelinho Carioca, assim, entendeu? Se eu fosse, talvez, o Rafael de hoje, que é corintiano, diga-se de passagem. Opa, é dois, hein? É dois corintianos aí. Talvez ele falaria do Sócrates como sendo um jogador que conseguiu usar o esporte como uma plataforma política, assim. Mas também tinha os seus problemas, por exemplo, com o alcoolismo e coisas do tipo, né, que acabaram encurtando a vida, assim. Então, acho que referências, elas são muito boas, mas a gente não pode esquecer que elas têm as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades, assim. Então, por isso que eu sempre digo assim, somos falíveis como seres humanos. Então, mais do que a pessoa ir atrás do que ela nos estimula, nos questiona, né? Então, acho que seria um pouco disso, assim. Assim, eu, falando em referência, tem uma coisa que eu sempre, pô, guardei, assim, pra mim, que de repente a gente não vai ter essa referência dentro de casa. Mas sempre tem alguém, sempre tem alguém ali, um amigo, uma amiga, um colega, que, pô, de repente, faz parte de onde você quer chegar. Então, pô, se você não tem ali dentro de casa, pô, de repente, seu pai, sua mãe, pô, eu penso em ser tal coisa. Mas, de repente, dentro da minha casa eu não tenho mais esse olho pro lado, esse olho pro amigo. Não precisa olhar pra outro país, não precisa olhar pra outra cidade. Às vezes tá do seu lado um amigo que pode te ajudar, que pode ser sua referência. Mas tem a questão também do sacrifício, pô, às vezes seu amigo tá no corre ali, chega 11 horas da noite da faculdade, cansado. Você quer, você quer a referência, essa é a referência. Aí, basta você querer também acompanhar, né? Não dá pra ser só mamãozinho, não. Eu quero, pô, eu quero ser uma pessoa assim, assim, assado, na área e tal, mas tá disposto, disposta a pagar o preço. Tem um precinho, né? Tem, 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 tem o preço, tem, tem o preço. Mas eu brinco que, assim, né, você falou um negócio que acho que é muito importante, assim, né? As nossas redes, eu gosto muito de conceitos e teorias e tudo mais. Tem um psicólogo, que ele é um psicólogo comportamental, que ele diz que você, como ser humano, é produto do ambiente que você está e das pessoas nas quais você interage dentro desse ambiente, certo? Então, isso ajuda, por exemplo, a explicar pessoas que têm comportamentos violentos, pessoas que têm comportamentos, faltas de referências com relação até mesmo ao que a sociedade aceita, o que a sociedade não aceita e assim por diante. Então, acho que pegando essa fórmula, né, essa equação como princípio, é importante a gente estar em volta de pessoas que, de alguma forma, nós admiramos elas e que, de alguma forma, elas somam. Porque elas vão transformar esse ambiente onde nós estamos, assim, né? E isso tem que ser intencional. Porque se não for intencional, você vai sendo levado pelo fluxo, certo? Então, assim, e aí vem isso que você trouxe do tipo assim, a gente tem que ser protagonista, né, nessa perspectiva. E tem gente, e a gente tem que reconhecer isso, que parte de pontos de início muito distintos dos nossos, assim. Então, é por isso que eu sempre gosto de dizer, ó, eu reconheço os privilégios que eu tenho, eu reconheço de onde eu vim, a posição que eu estava, tudo que aconteceu, mas nem por isso eu me deixei levar pelas estruturas, né? Eu vou construindo a minha história, vou construindo a minha narrativa em cima daquilo que eu acredito. Então, acho que essa perspectiva, assim, né, a gente tem que sempre pensar em como a gente está incluindo diferentes narrativas, diferentes perspectivas na nossa vida. Porque, caso contrário, a gente vai ficar repetindo o status quo. E eu falo isso, pra galera que estiver escutando aqui a gente, principalmente pra, às vezes, essas pessoas que a gente considera como sendo unanimidades nos assuntos. Então, ah, sou referência no assunto de métricas, por exemplo. Sou referência no... Aí eu falo assim, tá, mas será mesmo que eu não sou falível no sentido daquilo que eu sei? Então, assim, cuidado com essa coisa da idolatria, né? E as redes sociais digitais, elas nos mantêm numa camada superficial da vida. E aí foi o exemplo que você trouxe, né? Tá lá, tirando foto na praia, pô, tá fácil a vida. Pô, tá viajando, né? Agora tá aí, não sei o quê. Pô, né? Assim, as redes sociais, elas nos mantêm nesse nível de voo, né? Usando a referência do Fly Levels aqui. Nesse nível de voo mais superficial, certo? Quando a gente vai descendo pras camadas mais profundas, a gente vai percebendo o que foi necessário. Então, e é por isso, assim, vamos sair da superficialidade. Se eu tivesse que dar uma última dica pra galera é, vamos sair da superficialidade. Vamos se conectar integralmente com as pessoas e calar um pouquinho as vozes do julgamento, né? As vozes aqui do cinismo e tal. E conectar mais com a voz, dar realmente as vozes que vão fazer com que nós criemos relações significativas, assim. E o Lula fala uma parada pra mim, logo quando eu comecei a trocar mais ideias com ele, que trocar essa ideia de network por conexão. Ah, fazer network, pô, parece que é uma troca, né? É uma troca, mas às vezes você não tem nada pra oferecer. Você vai oferecer o quê? Às vezes você não tem, assim, você tem muito, mas o que tá em jogo são coisas que a outra pessoa, de repente, não vê valor. Então, a conexão humana... E aí, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde. Ô, Rafael, e aí, você tá bem mesmo? Você jogou alguma coisa? Eu acho que a conexão mesmo é além de um network, é além de... Pô, faz isso pra mim que eu faço isso pra você e tal. É uma coisa... Eu prefiro a palavra conexão. Tem canal no YouTube de podcast ou livro que você indicaria pro pessoal que tá ouvindo nós. Lembrando que as referências, nosso backstage, k21.link barra love the problem. Vou deixar como referência o Pontos Elefantes como podcast pra galera aí. A gente, Lula, Carol, Raquel, Rodrigo, Vergaro, a gente tá sempre ali, né, trocando ideias sobre assuntos que acho que são... Fogem um pouquinho do que a gente tá habituado, habituado a discutir dentro dos ambientes de empresas, assim, né? A gente tem essa autonomia, o cantinho do ponto acaba sendo muito especial pra isso. E eu acho que tem um... Eu tenho lido e tenho discutido bastante com as estruturas das empresas sobre feedbacks e pensamento sistêmico, assim, né? Então, qualquer leitura que nos ajude a entender relações que nos ajudem a entender que as empresas não são estruturas... Organismos mecânicos, assim, então, Dornela, Meadows, né, que é uma das referências famosas nesse assunto. Aqui no Brasil, a gente tem o Alisson Valle, também, que é uma pessoa que estimula muito sobre isso. Tem um episódio do Out of the Problem, que eu acho super legal, sobre pensamento sistêmico, que fica aí pra galera refletir. Acho que qualquer consumo sobre pensamento sistêmico vai ser importante e vai ser muito útil pra gente lidar com os problemas do século XXI. Então, acho que talvez vai ser até uma matéria, assim, de ensino fundamental. Pra criançada aprender a pensar de forma sistêmica e não de forma linear ou de forma, né, então, assim, sequencial e tal. Então, enfim, né, acho que essas duas dicas aí eu deixaria pra galera de consumo. E assim, pra quem quer ingressar nessa área de tecnologia, dessas carreiras, de tudo que você passou, qual dica que você daria pra essas pessoas? Não é bala de prata, tá, gente? Lembrando aqui que, de repente, o que ele vai falar vai te ajudar muito, mas também não tá dentro do seu contexto. É uma dica pra aí você não jogar a culpa no Rafael também. Tá isento dessa, né? Mas assim, tem uma dica, pô, se você tivesse de frente com uma pessoa que você nunca viu e a pessoa falasse, Rafael, tô pensando aqui, de repente, na área de tecnologia. O que que você falaria pra ela? Provavelmente eu falaria pra ela, assim, o que que você quer da área de tecnologia? O que que área que você tá querendo se especializar? Ah, aí a pessoa pode falar, não sei, Rafael, ó, então, aí você pode ser uma pessoa desenvolvedora de software, você pode ser uma pessoa de produto, você pode ser uma pessoa de design, né, você pode ser uma pessoa que é especialista em práticas de trabalho, aí a pessoa, ah, eu acho que tem mais a ver comigo o produto. Então, a dica seria, tipo assim, pesquise vídeos no YouTube, podcasts, sobre esse termo. E isso, né, Bruno, eu sempre falo assim, pesquise, porque vai te ajudar a criar uma opinião, mesmo que às vezes difusa sobre o assunto, tipo, sem, ah, eu vi esse negócio de produto aqui, tipo, eu vi Discovery, aí eu tô vendo Product Growth, tô vendo, né, viu várias coisas assim, mas não consigo encaixar elas ainda, né, porque a pessoa ainda não consegue construir uma linha de, mesmo de que que seriam os conteúdos, mas ao pesquisar, você já começa a se aproximar do tema. Então, afunilhe o que você quer dentro da área de tecnologia, pesquise conteúdo gratuito por hora, e depois disso, procure comunidades que possam te ajudar a se conectar nesse meio, assim. Então, por exemplo, né, se eu sou uma mulher e eu quero entrar na área de produtos, tem a comunidade Mulheres de Produtos. Se eu sou, né, uma pessoa que quer me especializar, tipo, no Meetup, tem lá uma série de, no Meetup tem uma série de comunidades que falam sobre produto. Ah, eu quero fazer uma formação sobre produto. Pô, galera tá 21, tem, né, os treinamentos, agora tem lá o Product, né, o produto que é o EAD, né, Product Play. Então, assim, eu acho que a grande questão é mais ou menos assim, né, a pessoa, ela conseguir entender que, às vezes, o treinamento, ele não é o todo pra ela poder se transformar numa especialista naquela área. Ela precisa ir ganhando contato com aquela área pra que ela possa, e aí, quando eu falo contato, é ler todo dia sobre aquele assunto, é, né, tipo, interagir e tentar fazer as conexões daquele assunto com o dia-a-dia dela. Às vezes, ela ainda não tá trabalhando como especialista em produto, mas ela já vai, tipo, falando assim, pô, isso aqui, vamos testar. Eu lembro bastante, né, Bruno, no seu começo, tipo assim, pô, isso aqui eu vou testar aqui, né, nas minhas vendas aqui e tal, não sei o quê, papapá. Então, assim, isso vai te aproximando de forma prática com aquele conteúdo que você tá estudando. E acho que eu não negligenciaria a perspectiva da pessoa conseguir encontrar uma mentora ou mentor, assim, porque, e aí vai muito nisso que você falou, né, pô, às vezes tem uma prima ou um primo que já trabalha na área, às vezes tem uma amiga ou um amigo, ou às vezes tem um LinkedIn, aí você fala assim, pô, me identifique com essa pessoa aqui, deixa eu mandar uma mensagem pra ela, ver que, né, se, tipo, se ela tem espaço. Eu fiz isso, hein, eu fiz muito isso, hein, fiz muito isso daí. Pô, eu ouvi um podcast, gostei desse tema, tô estudando isso, tô em dúvidas. Chama essa pessoa pra conversar, tem que ser meio ousado, tem que ser ousado, porque senão algumas coisas não vão acontecer e não vão mesmo, porque é um sistema puxado, né. Aí, Lula, tô, pô, você me ajudou muito. Assim, o Lula pra mim é uma referência que me ajudou muito, é um cara que me acompanhou ali na minha mudança de área, na área que eu tô hoje, e é um sistema puxado. Então, se você tem interesse, uma dica do Rafael, leia, estude, pesquise, junta as informações, ficou com dúvida. Estamos conversando com uma pessoa que é acessível também, de repente, você pode mandar uma mensagem, todo mundo tem seu dia-a-dia, mas, pô, o Rafael é um cara que eu sou prova disso, me dá um salve, me responde ali. Ó, Bruno, não, tem esse daqui também que é interessante. Estamos falando com uma pessoa que é acessível. Então, é importante a gente ter essa rede e também ter a iniciativa da parada, porque é aquilo, ter um preço a ser pago. O preço de você estudar, você para um tempinho, de correr atrás mesmo, para que a parada possa acontecer. Rafael, muito obrigado. Pô, gratidão demais por bater esse papo contigo. Muito obrigado, viu? Valeu demais, que é isso, Bruno. E espero que a galera tenha curtido aqui. E, assim, de novo, eu acho que fiquei muito lisogeado de ter recebido o convite. E tamo junto. Precisando, tamo por aí. Boa. E bora para os agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao Rafael por ter aceito o convite. Muito obrigado, Rafael, de verdade. Muito obrigado, Panda, por ajudar a tirar do papel o Love the People. Agradeço também a Luara, minha amiga, que me ajudou com o roteiro. Ah, eu não posso esquecer também do Léo Aerolitos, que edita esse podcast. Muito obrigado, pessoal. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Música 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 Obrigado.